Olha o título Olha o título Ai, dai, filho. Ai, dai, filho. Digo na guitarra, Paulinho Renato no baixo. Vocês fazem show no Brasil inteiro, o tempo todo ou não? Cada um tem outra profissão ou outro tipo de banda? Faustão, você me fez essa mesma pergunta desde 2009. E graças a que eu tive aqui no Imitadores, a banda faz o Brasil inteiro. E já... Dá saudade, Faustão. Tem de nós também. Desde aquele tempo lá, no Imitadores. É uma das melhores bandas cover de todos os tempos aqui. Por isso que essas férias estão aqui. Melo Lundi, Tito e Paulinho Renato. Obrigado, garoto. E agora está 2x1 para o...